Olha, eu vou te contar o que eu sei. Elas estão armando alguma coisa pra você. Tá, mas o quê? Ai, eu não sei o que é ainda. Como? Não sabe? Eu tô te pagando pra isso. Você precisa descobrir. É que elas ainda não confiam em mim totalmente, sabe? Daí se eu ficar forçando a barra, elas vão desconfiar. Ai, isso é verdade. Mas olha, você precisa, precisa descobrir. Eu vou descobrir, eu prometo. E eu vou te contar tudo. Tá. Ah, então olha aqui. Vê se é o suficiente pra você comprar roupas novas. Tá. Meninas, cheguei. Finalmente. O que será que você foi fazer de tão importante? Não tenta fugir da conversa não, tá? Vai, vai. Desenrola. Gente, eu fui fazer uma coisa importante. Hum, importante eu já sei que é. Eu quero saber o que você foi fazer. Não, mas pera. Eu fui fazer uma coisa importante. Então, se essa coisa importante é mais importante do que a gente, você não precisa contar. Só que assim, tá rolando uma rachadura aí no meio da amizade, né? Porque a gente conta tudo uma pra outra. E se você não pode contar, então tá fazendo diferença. Gostei. Gostei de ver, então, hein, não. Ai, gente, tá bom. Mas é segredo, tá? É sobre as patricinhas. Eu contratei uma pessoa. Amiga, a Nath já te falou alguma coisa sobre o passado dela? Amiga, ela nunca me falou nada. E toda vez que eu tento perguntar é a mesma história. Ai, eu não quero falar sobre isso. Ai, não posso. Ai, porque... Por quê? Será que ela tem vergonha de alguma coisa que já aconteceu com ela? Tá. Você precisa aprender a ser mais patricinha. Tá bom, eu vou melhorar. Olha quem resolveu aparecer finalmente. Oi, menina. Amiga, tá bom, Luke? Ai, tá aparecendo até a gente. Gostei. Ai, obrigada. É que é muito difícil ficar que nem vocês. Vocês são muito estilosas, sabe? Amiga. Amiga, mas me fala, quanto você pagou nesse look? Ah, nesse look foi R$2.400. O quê? Mentira, de graça, então, não é uma pechincha? Aham, é, eu comprei na promoção. Eu amo. Ah, venci, venci. É isso, Wizinho, você é demais. Não tem ninguém que é melhor que você no videogame. Cara, só tem que alguém pra jogar comigo. Oi, Juana. Oi, Wizinho. Tudo bem? Tudo bem, você. Ah, tudo. Mas, ficaria melhor se tivesse alguém pra jogar videogame comigo, tipo, você. O quê? Wizinho, eu não entendo esses negócios aí, não. Joana, Joaninha do meu coração. Olha só. Esse é o controle. Tá vendo? Não é difícil. Hum, tô vendo. Então, esse é o controle. Joana, não é assim que segura. Não, não. É assim. Ai, Wizinho, eu não sei, minha checa. Eu vou fazer você perder o seu jogo ali. Não, não vai fazer, não. Olha. Eu não sei jogar só. Não sei, Wizinho. Não, tô, eu não quero. Joana, por favor. Eu te ensino, eu sou o melhor. É sério, eu sou o melhor. Eu sou top 1 desse jogo. Hum, hum. Eu posso ensinar qualquer um. Se eu aprendi, você também pode. Não é? Será? Vamos tentar. Já tem tanta coisa pra fazer. Não, deixa. Depois você faz. Vamos jogar. Tá, tá. Ai, que lindo. Eu adoro filme de cachorro. Uhum. Olha, ela é cojinha. Uma fofinha. Gente, escuta só. Vou ter que ir agora, tá? Eu tenho que fazer umas coisas lá em casa. Eu vou aproveitar e vou junto, então. Ah, sério? Aham. Tá. Vou levar vocês até a porta. Ah, não precisa. Já tem a chave, lembra? Ah, é. Tinha esquecido. Tchau. Foi muito bom estar com vocês. Pronto. Agora sim eu tô pronta pra começar o dia. Preciso falar com o Izinho. O Izinho. Ué? Ele não tá dormindo? Mas é cedo ainda. Será que ele tá jogando? O Izinho? Eu não acredito. Dormiram jogando. A Joana passou a noite aqui em casa. Meu Deus. O Izinho? Ei, acordem. Acorda! O que é isso, Blancinha? Ai, que susto. Dormindo no serviço? Não. O Izinho, o que você fez com ela? Ai, parece que eu dormi faz só uma hora. Faz só uma hora? Sabe que horas são, gente? Não. Oito e meia. Meu pai. Da noite? Não, da manhã. Izinho do céu. Eu não quero mais esse negócio aqui, não. Joana, você passou a noite em casa e agora? E agora que ela vira o meu serviço. Eu vou ter que falar pra mãe. Não, não, não. Não? Tudo menos isso. Tudo menos isso. Eu prometo que eu vou deixar tudo um brinco. Vai ficar lindo, lindo, lindo. Por favor, não conta nada, não. Precinha, não conta. Sabe por quê? Foi culpa minha também. É, a culpa foi dele. A culpa foi dele. A culpa é dos dois. Ô, Joana, você sabe que o Izinho, ele é viciado em jogo. Você não pode dar trela pra ela. Viciado não. É sim. Viciado não, que eu só gosto de jogar. Bastante. Vocês dormiram. Eu vou ajeitar tudo, tá? Eu prometo. Não falo nada pra sua vida. Você não me chama mais pra chocar. Izinho, eu preciso falar muito sério com você. Tá, eu já sei, Franzinha. Eu não vou mais chamar a Joana pra jogar. Tá bom? Eu sei. Não precisa me dar bronca, tá? Não é nada disso. Deixa eu falar. É sério? É sério. Ah, então eu não quero ouvir, não. Izinho, você precisa me ouvir. Você não quer ter amigo, ser popular? Mas eu não entendo, Franzinha. Porque, ó... Por que eu não tenho amigo? Sou tanto dinheiro, sou bonito. É isso que eu quero te ensinar. Você tem que ver a vida como um jogo. Você gosta de jogo, não é? Gosto. Gosto muito. Quer jogar? Não. O meu jogo é sobre a vida que eu tô te falando. Conta mais. Olha, é o seguinte. Pensa que essa sua roupa é uma armadura mais fraca do jogo. Ela tá quase quebrando. Entendi. É M-M-O-R-P-G. É, isso aí mesmo. Entendi. Então essa armadura é a mais fraca. É muito fraca. Ela tá quebrando, entendeu? Mas como você sabe disso? Por quê? Por que tá fora da moda, Luizinho? Entendi. A força tá na moda. É. Agora tá começando a entender. A moda é a sua armadura. Seu tênis, um boné, é aquelas coisas lá. Que coisa? Aquelas coisas, seu, lá, que te dão força. Meus amuletos, pendante, ringue. Isso, entendeu? Entendi. Franzinha. Eu tô assim, tipo... Pó. Minha cabeça fez pó. Porque, tipo assim... Então a vida é um jogo. Ei, Luizinho. Você precisa ver a vida como um jogo. Eu vou te mostrar. Caraca, como que eu nunca pensei nisso antes? É. Agora a gente tem que pensar no quê? Em trocar essa sua armadura. Que é isso que tá dando errado em você. Tá bom, tá bom. Trocar a armadura. Não, não, não. Agora não. Não. Eu vou mostrar pra você uns meninos com umas armaduras, assim, tipo... Top, assim, de arrasar. Tipo, full mais 10. Isso. É. Olha só. Deixa eu te mostrar aqui. Tá, deixa eu entender. Qual que é a que é a mais forte? Só pra entender, né? Eu tenho que entender esse jogo. Olha isso aqui. Tô entendendo. Ah, essa aqui, muito boa. Olha essa camisa preta, Luizinho. Tá, isso aí é a moda, então. Isso. Se essa aqui é forte, então essa daqui... Ah, essa aqui tem adicional de gemstone. Então... Certeza que ela é fortificada, mas três. É isso que você precisa. Ah, eu já entendi tudo pra você. Se você for na minha, você vai arrumar muitos amigos. Muitos amigos. Então, é esse o segredo. Eu tenho que viver a vida como um jogo pra conseguir amigos e ser... PÁ! É! Fortão. O fortão do jogo. Tá, e aí eu preciso criar uma guild, como que funciona a guerra de clã, essas coisas deixa pra depois... Isso eu já não entendo. Não, tranquilo. Eu sei, eu tô começando a entender esse jogo da vida. Eu vou criar uma guild, tá? Tá, eu vou te chamar pra ela, porque agora eu vou estudar muito sobre esse jogo da vida, E aí, se você quer ajuda, eu posso te ajudar a comprar, porque eu adoro fazer compras de look. Franzinha, pra ficar forte, a pessoa precisa, a pessoa precisa conseguir fazer o quê? As quests sozinha. Tá bom. Mas assim, só por segurança, eu vou te mandar, sabe, umas armaduras top pra você não estar no De exemplo, mas eu não vou fazer igual, tá? É só exemplos, né? Só exemplos, pra você seguir. Sendo assim, sim. Então tá bom. Tá bom? Agora eu tenho que ir, tá bom? Aham. Eu vou ver as meninas. Tá. Tchau. Tchau. Se a vida é um jogo, e eu preciso comprar roupas pra ficar forte e fazer quest, vou precisar de uma roupa muito boa, porque eu acho que o clube é o castelo. Com certeza. Ô, Bredio, ó, Bredio, não demora não, tá cheio de cliente aqui, viu? Calma, rapaz, tá quase pronto, falta só um detalhe aqui. Vem rápido. Eu tô só escrevendo e... Aqui. Ah, terminou. Aham. Vamos ver. Ficou ótimo, rapaz. Nossa, que embalagem bonita. É, é isso que eu tava fazendo lá, pra ficar roxinho e bonito. Vamos ver como é que tá isso daqui. Ó, uau, o cheiro é ótimo. Tá vendo? Cheiro de açaí, cheiro de açaí. Com frangueza. Isso, vamos colocar no cardápio já. Vamos, cara. Vamos começar, vamos começar a colocar. Vamos deixar aqui pro povo, já vê se ficou legal. Pega o giz aqui, ó, a gente já vai colocar aqui, ó, bubble hair aqui no promoção do dia. Promoção do dia a gente põe. Promoção do dia. Não pode colocar canuda em cima, senão vão pensar que vai... Senão vão pensar que é pra comer. Promoção do dia. Peço um açaí, ganho um terra, amostra grátis, bubble hair. É isso aí. Depois que todos gostarem, a gente começa a vender por dobro do preço. Eu enjoei daqui. Bem, o que você acha se a gente fechar esse lugar? Hum, o que vocês estão pensando em fazer? É, amiga, assim, eu gosto da ideia, tá? Mas a gente não pode só chegar aqui e fechar um lugar. O que você tá pensando? Eu tive uma ideia. Amiga. Amiga, mas isso, né, vamos saber que é falso. A gente sabe que é falso, mas na câmera não vai parecer que é falso. Amiga. Ah, meu Deus. Ai, uma barata não saiu dela, amiga. Tá louco. Ai, meu Deus. Já precisa fechar. Por 7. Vixe, tem uma barata lá não açaí dela. Amiga, como que tem barata aqui no banco? Eu não sei. Ai, meu Deus do céu. Vai lá resolver. Não vai você, Pete. Vai você, você é mais corajoso que eu, não é? É, mas eu não gosto de barata, não. Não, mas você é muito mais corajoso que eu, Pete. É, isso é verdade. Se eu for lá, eu vou ficar com medo, rapaz. Vai você lá pegar, vai lá, vai lá. Não, é isso ela voar. Não, barata de açaí não voa. Barata de açaí, isso aí. Ah, posso ir, então. Pode ir tranquilo. Vai lá, vai lá, Pete, vai lá. Cadê barata? Não tem barata aqui. Acho que você confundiu com o canudinho, hein? Como não tem barata? Olha aqui no vídeo. Nossa, tem barata mesmo. Amiga, a gente precisa fazer justiça. Justiça? Você tem razão. Por que justiça? Justiça no quê? Liga pro seu amigo lá. Que amigo? Alô? É da vigilância sanitária? Oi, tudo bem? Aqui é a Joyce. Isso. Ah, então. É que eu tô aqui no Bubble Açaí e eu encontrei uma barata na minha comida. Ih, rapaz. Vai dar ruim isso aí. Gente, tava muito legal a festa. A gente precisa fazer mais. Com certeza. Eu toquei, mostrei minhas músicas novas. O pessoal adorou. Arrasou, sério. Foi até legal. Mas assim, da próxima vez que eu vou fazer festa eu não vou ficar convidando ninguém não. Já tô avisando. Vai sim, Mabir. Ah, eu não vou. Você só reclama, meu. Por quê? Porque eu reclamo. Miguel. Parou, parou. Deus de brigar. Já deu. Ei, o que tá acontecendo ali no Bubble Açaí? Aham. Não, eu tô bem. Ai, então tá bom. Obrigada. Beijinho. Pronto. Ai, não precisava ter falado isso. Nossa, a dor só fornece barata. Açaí, não barata. Ah, amiga, eu não sei o que tá acontecendo. Mas é aquelas meninas de novo. Eu vou arrancar o cabelo delas. Não, não vai, não vai. O que eu acabei de falar? Você é muito nervosinha. Calma. Você vai arrumar confusão sem saber o que tá acontecendo? Aí a gente perde a razão. Perdeu a razão. Você precisa ter um pouco mais de calma. Vamos ver o que tá acontecendo. Amiga, olha lá. Ai, Jonas, ainda bem que você chegou. É, eu quero conferir essa denúncia que você fez pra mim. O que que é? Tem uma barata enorme no meu açaí. Olha! Ah, mas que vergonha, hein? Aham. Vou ter que fechar esse estabelecimento. Ah! Senhores, como vocês explicam uma barata no açaí da moça ali? Não, aqui a gente não vende barata ainda. É só açaí, só tem açaí aqui. Ah, mas eu vi, ela mostrou no vídeo. Tinha uma barata assim no açaí. Acho que ela se enganou, viu? Às vezes era um pedaço de açaí, né? É. Essas coisas complicas mesmo. Tem que cuidar da limpeza do ambiente, que é isso? O senhor já viu o bobo ré? Não, isso não me interessa, não quero saber. Sabe por quê? Vou ter que fechar o estabelecimento de vocês. Fechar? Não, se o senhor fechar, a gente vai ficar sem emprego. Contra fato, não há argumento. Vou fechar e é bora. Não, 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 volta aqui, vamos voltar assim. Senhor, por favor. Não precisa disso. Por gentileza, pode se retirar, por favor? Vou fechar agora, se você quiser saber. Não, por favor, não fecha não. Não precisa disso não. Não, 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 tá tudo bem. A gente já vai... É perguração, homem. Calma, não precisa de tudo isso. A gente já vai resolver isso. É coisa simples, esquece de resolver. É só uma garotinha que passou ali. Não, depois que ele foi embora, a gente corta. Não para isso, rapaz. Pronto, está fechado agora, pode se retirar. Essas coisas estão tudo lá dentro. Não importa, está fechado. Ninguém mais entra. Eu vi a coisa mais linda acontecendo hoje. Você não sabe, elas passaram a maior vergonha na frente de todo mundo. Oxi. Sim, e eu filmei tudo, tudo, tudo mesmo. Você não tem jeito, né, Franzinha? Elas merecem. Tchau, tchau.